Ela pisou na areia, tem samba na beira do mar, é sereia A lua brilhou com a tosa de si, orgulhosa e prosa com o que Deus lhe deu Ao ver a morena rumbando, foi se acabunhando, então adorneceu o sol apareceu O mar se levou na areia Sereia Areia Sereia Um frio danado que vinha do alto gelado que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, o samba e o frio, sentiu seu calor, o samba se esquentou O mar serenou quando ela pisou na areia, tem samba na beira do mar, é sereia A lua brilhou com a tosa de si, orgulhosa e prosa com o que Deus lhe deu Ao ver a morena rumbando, foi se acabunhando, então adorneceu o sol apareceu O mar se levou na areia Sereia Areia Sereia Um frio danado que vinha do alto gelado que o povo até se intimidou Morena aceitou o desafio, o samba e o frio, sentiu seu calor, o samba se esquentou O mar seremos quando ela